Salve, rapaziada! Chegando aqui na UR, é hora de botar a copinha pra mulher. Então é isso aí. Chegando na UR, passando aqui embaixo do viaduto. Então é hora de botar a copinha pra mulher. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar a copinha pra mulher desses. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera. Radadista, então. Não tem como, hein. Beleza? É, falou, galera. Esse foi mais um vídeo internacional pra toda rapaziada. Esse é mais um vídeo botando a copinha pra mulher. Então é isso aí, galera. Valeu! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Falou, galera! Tchau, tchau!